O mercado de trabalho para o profissional enfermeiro está em expansão, seja na área pública ou na área privada. Você que quer ser um profissional qualificado, venha para a faculdade CCI. Contamos com um laboratório baseado em simulação realística para treinamentos, com o objetivo de melhorar o desenvolvimento de habilidades práticas na formação dos profissionais. O campo de atuação da enfermagem vem se diversificando a cada dia. O enfermeiro pode atuar desde a atenção básica ao paciente até média e alta complexidade. Além de poder prestar serviços no campo educacional, clínicas diversas e empresas podem também atuar no campo de home care. E esse ano de 2020 se tornou o ano internacional da enfermagem. A pandemia trouxe visibilidade e destaque aos enfermeiros em todas as áreas de atuação. Conclua seu curso em cinco anos com mestres e doutores. Atualidade CCI também na faculdade. Atualidade CCI também na faculdade.